Começa a ser dívida aqui no canal, eu sempre falo isso Ontem eu postei um vídeo aqui pra vocês sobre quase tudo do update do King Legacy Update incrível com um monte de novidades, então se você quer saber com detalhes tudo Confere lá o último vídeo que o link tá em cima no card pra você ver Hoje a parada é o seguinte, hoje, como eu disse né, sempre que eu prometo uma coisa eu cumpro Ontem eu prometi que eu ia trazer aqui um vídeo sobre a Rie e a Mago Despertada E cá estou eu Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a Rie, a Ice Ice Despertada Vou mostrar pra vocês tudo que você precisa fazer pra conseguir dar o All Weekend, beleza? E também quanto que custa cada skill e tudo mais pra você ficar ciente e saber se vale a pena ou não, certo? Bom, vamos lá, ontem o que eu previ estava certo Pra você dar o All Weekend na Ice Ice, você vai precisar vir aqui pra essa ilha Que é a nova ilha Punk Hazard E vai derrotar esses NPCs aqui, o Aslan O Aslan, ele vai dropar pra você um item chamado Ice Crystal, mais ou menos assim, você vai saber quando você dropar Vale lembrar, e isso é um bom lembrete, você precisa saber que esse item só dropa a partir do level 3350 Então se você tiver nível 3300, que era o antigo level cap E 3300, até 3349 não vai dropar, só vai dropar quando você tiver nível 3350 Fechou? Então nível 3350 vai ter a chance de você dropar o item aqui dele Não me mata não, doidão Meu Deus, calma aí, calma aí Nossa Ah cara, que esculacho, velho De tudo isso, depois de você conseguir o cristal dropando com esse NPC aqui Que você só vai conseguir a partir do level 3350 Você vai ter que vir aqui e falar com esse cara, beleza? Se eu falar com ele aqui agora sem o cristal, ele vai dizer que eu preciso do Ice Crystal Pra poder iniciar a quest Quando você tiver com ele no inventário, ele vai perguntar Você quer iniciar? E daí ele vai iniciar pra você, o boss ele vai spawnar aqui E você vai derrotar ele, beleza? Vai ter que ter a sorte de dropar essa máscara aqui É a máscara Tengu de gelo, beleza? Você precisa dessa máscara pra poder dar All Weekend Tá aqui ó, acessórios Tengu Mask de gelo Ela tem benefícios, é um drop épico Ele reduz em 10% o dano que você toma de fruta E aumenta o damage também, beleza? Isso é bem interessante Equipa ela e depois, meu amigo É o padrão de despertar comum Você vai lá, pega a sua Rie Aqui, come ela Depois você precisa ter uma na mão Vai lá e fala com o NPC, faz a quest e já era Beleza? É assim que funciona pra você dar o All Weekend aqui na Rie Rie Certo? Tá passando um print pra vocês na tela Sobre quanto custa cada ataque Quantas gens, beleza? É mais ou menos umas mil gens por aí 800 gens, 900 Pra você dar o Waken completo É bem caro, beleza? Mas, diante do meu ponto de vista, vale muito a pena Porque ficou muito forte A gente tem aqui, ó O King, Glacier, Ice Shard, Ice Eruption Botinus e Avis Vamos testar tudo isso Deixa eu chamar aqui o Edu Bora Edu Vamos lá Vamos testar essa parada, cara Ahn... Pare e... Leave Beleza Vamos ver o damage dessa brincadeira Vocês vão se surpreender, cara É muito, muito poderosa Cadê o Eduzão? Aí, o Eduzão tá aqui Beleza Então, vamos lá Tem todo um som Tem um negócio... É bem feito pra caramba Eu gostei Ficou, como eu falei, muito apelona King Glass Era a primeira skill aqui Skill de maestria zero, né? Então a gente segura aqui Tem todo um som Se liga O som de carregamento Você usa e toma Beleza Lançamos Já viu ali, ó 11k de damage Aquilo ali parecia um tigre, né, velho? Eu acho que é isso mesmo Vou lançar aqui no horizonte Parece... É, realmente Parece um tigre de gelo E ele dá meio que uma explodida ali no final Será que se essa explodida que ele dá no final dá damage? Eu não faço ideia Vou usar aqui de novo Toma Pimba Tá lá Parece que não Parece que é só o damage dele passando que consta Beleza? Muito interessante Eu gostei bastante desse King Glacier aí Ele vai longe? Não, né? Ele não vai tão longe Usei, ele vai congelando o caminho Beleza, explodiu Mano, os espinhos As estacas de gelo aqui ficaram muito legais A gente tem aqui agora a segunda skill Que é o Ice Shard Esse aqui também é muito bom, cara Todos tem o mesmo som pelo que eu entendi Exatamente Tem aqui essa animaçãozinha Parece que eu tô lançando um Kamehameha Ice Shard Toma Beleza Pimba, 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 pimba 22 mil de dano, cara Eu não sei se esse negócio é teleguiado Eu quero fazer esse teste aí Deixa eu lançar aleatório Vou mirar perto dele Mas não tão perto Vamos ver o dano em área disso aqui Lancei Olha só Tá, realmente Não é teleguiado Ok Não é teleguiado Lancei ali Mas tem um dano em área muito bom Eu não mirando nele Só com o dano em área Ele deu metade Do damage total Então Dá pra ver que é bem Bem roubado, cara Bem roubado E o alcance Deixa eu ver o alcance Toma Lancei Vai bem longe Vai longe pra caramba, velho Deixa eu ficar um pouco mais afastado dele aqui A gente vai sempre testando tudo Beleza Alcance Damage Tome Mirei nele Lancei E pegou Nossa senhora Vai longe pra caramba Ah, esse tá muito roubado Tá muito forte, cara Meu Deus Toma Beleza Pegou Olha a distância, cara Essa fruta tá muito apelona Que isso, cara Que isso Mas também Pro preço Faz sentido Porque, cara Se você for comprar as gems Com Robux Vai doer no seu bolso Eu chuto que você vai gastar Em mais ou menos Uns 10 mil Robux Pra mais, cara Uns 15k de Robux Você deve gastar Pra desbloquear Essa Rie É bem cara Temos também o Ice Eruption Pra mim Essa aqui É a skill mais Mais roubada de todas E eu vou mostrar pra vocês Olha a distância que eu tô aqui Doiduzão E eu vou usar aqui O Ice Eruption Olha o tamanho Desse negócio de gelo Cara Tome Olha a distância que esse negócio vai Tá muito bem feito Tá bonitão aqui As estacas E vai longe Pra caramba, cara Olha só Olha onde eu tô Eu vou usar E é capaz de pegar Tá Acho que é aí também não, né Doiduzão Acho que nessa distância não Mas se eu usar aqui Deve pegar Deixa eu ver Toma Pegou Pegou É muito forte esse ataque, cara É absurdo de forte Que isso Vai muito, muito longe E esse negócio do damage na tela Ela foi maravilhoso Diante do meu ponto de vista Vocês podem ver aí E vale lembrar Que eu tô nível máximo E os status aqui Enfrutam no máximo também Então a gente tá vendo Um potencial máximo Pra fechar Ice Eruption Toma Tá lá 9000 de damage É ridículo É muito forte A gente tem aqui agora A última skill de damage Que é O Buff 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 Deve ser isso Ele tem 2 damage Como assim Eu vou usar Vai surgir uns ataques do céu Caindo Depois tem tipo um Ice Age Vocês vão ver Usei Caiu as estacas E tem um Ice Age 25 mil de dano É muita coisa Então você viu Lançou as estacas Os espinhos Deu damage Depois eu lancei como se fosse um Ice Age Deu outro damage Ainda mais forte Ainda mais roubado Não tem condições Ficou muito forte Toma Usamos Pima Olha isso cara O gelo tá muito sinistro O Fly também dá dano Não sei Mas a gente vai conferir agora Pra fechar Nós temos o Fly Que a gente viu as imagens lá Então Aves A gente puxa aqui Como eu falei Parece um Sisney Né cara Eu não sei exatamente Que bicho é esse Não sou um biólogo Mas tem aqui esse bicho Deixa eu ver Se congela Se dá damage Não Não acontece nada Provavelmente Deve acontecer algo Com a Mago A Mago deve machucar Mas sei lá A gente passa aqui assim Ele vai congelando Vai deixando um rastro De gelo Ah é Deixa eu soltar É verdade Calma aí Vamos fazer a manobra radical Aqui Toma Eita Dá damage sim Dá sim Não é um damage absurdo Mas dá um damage sim Ele estoura E dá um damage É bem pouquinho É E tem um detalhe Se você for tentar andar na água Com a Rie Você vai congelar Aqui ó Tem todo um efeito Uma fumacinha Tá muito bacana Ficou muito legal Isso aqui Então você congela O Edu Ele consegue ficar Onde eu tô aqui Eu acho que não Acho que não é igual Ao Grand Peace Não Grand Peace Qualquer um consegue ficar Ou consegue É Ele consegue um tempo Depois some E ainda não consegue mais Beleza Então tá lá A gente usa aqui A gente sai voando aqui também A gente não Ah toma damage Se a gente afundar A gente toma damage Beleza Tranquilo E usar aqui na água Os ataques Deixa eu ver King Glacier Olha só Que interessante Esse teste aqui Cara Interessante Ficou congelado Pra sempre? Cara Eu congelei o mar Que loucura Que loucura Cara Eu tô congelando Eu tô Congelando Congelando Cara Eu tô congelando Com um tempão Aqui A água Que louco Que louco King Glacier Usamos Congelamos a água É um Ice Age Na água Que loucura Ice Shard Faz algum efeito também? Se encostar na água? Não Não faz efeito Ice Eruption Ice Eruption Também Faz Mas não faz Por muito tempo Agora Esse aqui Deixa eu usar Esse aqui Uou O louco A gente consegue Direcionar Pra onde vai Esse negócio Cara Nossa Que loucura A gente direciona Tipo Não é um Ice Age Em volta da gente Como a gente tá acostumado A gente consegue Lançar isso aqui Olha isso Mano Bizarro Bizarro A gente tem que ir testando Tudo isso Cara A gente tem que ir brincando Aqui Vendo tudo Por mais que demore Fique o famoso Showcase De 10 minutos De 4 skills Mas é desse jeito Que a gente se diverte E testa tudo Aqui Cara Isso me surpreendeu Principalmente O King Glaciar Que a gente usa Congela Aqui O rio Congela o mar Congela uma área Absurda Bizarro Muito top Gostei da Ice Ice Comenta Comenta O que você achou Mais tarde Vou trazer pra vocês Um vídeo Sobre a Mago Mago Então fica ligado No canal Beleza Eu tudo nessa Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau